Agora só tá faltando você, Ayanami. Eu estou bem aqui, ser feliz sem Eva. Foi o que eu desejei pra você, Shinji. Eu vou escolher uma vida sem Evas também. Eu não vou voltar no tempo pra restaurar o mundo. Eu só vou continuar vivendo, mas agora sem Evas. Um novo mundo, onde as pessoas conseguem viver. O começo de um novo mundo. Neon Gênesis.